As prisões foram resultado de uma operação desencadeada pelos policiais civis aqui da 24ª Delegacia de Polícia. O alvo dos policiais, o tráfico de drogas da QNR. Onde a gente tem tráfico, os outros crimes estão rodeando esse crime principal. Aí você tem homicídio, latrocínio, tudo em volta desse hediondo crime. E a gente tem monitorado bastante a área da QNR, é uma área que fica distante da Delegacia, mas não foge aos nossos olhos. E planejamos aí durante uns seis meses as operações naquela área. E hoje nós desencadeamos três operações que acarretou com essas cinco prisões na noite de hoje. Cleiton Freire do Nascimento tem 18 anos. Foi preso juntamente com o Macílio de Souza, de 25 anos. Os dois estavam traficando na QNR 2 quando foram presos pelos policiais civis aqui da 24ª Delegacia de Polícia. Só quer dizer que eu saia de casa e me prenderam. Então aquela droga que estava lá na rua não era sua? Não, era minha sim. Mas você não estava vendendo? Estava não, na hora não só. Na hora? Mas você vende? Uhum. Nesse tráfico eu não tenho envolvimento nenhum. Mas com o tráfico você tem? Eu já rodei para o tráfico, duas vezes. E esse de hoje você não tinha? Você estava lá? Como é que foi a situação? Eu estava só lá na esquimó, estava foragido. Estava foragido, Macílio? Já estava para sair já, estava no galpão, eu ia puxar uns 18 e meio lá. E tu perdeu essa oportunidade, Macílio? Perdi. Nós conseguimos observar o Macílio e o Cleiton numa transação. Eles comercializaram essa droga, pegaram o dinheiro, toda essa situação foi devido à venda de filmada. Nós conseguimos prender o usuário, o usuário os identificou como os vendedores e nós fizemos a abordagem. Na residência dele nada foi encontrado, entretanto, onde eles estavam sentados? No interior das frestas dos tijolos, encontramos porções de maconha e também no interior da lixeira várias porções de maconha. Chefe a chefe, esse é o nome da distribuidora dos irmãos, João Francisco da Silva Filho, de 26 anos, e Antoniel dos Santos Silva, de 18 anos. Eles foram presos dentro do estabelecimento, depois que os policiais aqui da delegacia conseguiram um mandado de busca e apreensão. A polícia já tinha informação que o comércio era utilizado também para a venda de drogas. João, o que você tem para dizer diante disso? A distribuidora era sua mesmo, vocês tinham esse mercado juntos, como é que funcionava? Só perante o juiz. Só perante o juiz? Você já foi preso alguma vez ou é a primeira vez? Só essa informação? Nem essa informação? E você, Antoniel, você vai também ficar silêncio? Só perante o juiz. Só perante o juiz? Só. Nunca se renegar a própria família, mesmo se a família renegar você. Sua família já te renegou? Essa foi a principal investigação que a gente desencadeou na data de hoje. QNR 5, uma distribuidora de bebidas, chefe a chefe. A gente já monitorava o local por cerca de seis meses. Era uma investigação muito difícil, já já vista a localização da distribuidora, ela fica numa esquina próxima ao Matagal, então assim, foi muito difícil fazer essa investigação. Mas com um trabalho bem dentro, bem minucioso, nós conseguimos um mandado de busca na justiça e hoje nós fomos cumpri-lo. Não foi surpresa, mas flagramos várias quantidades de cocaína, maconha, cloreto de etila para fabricação de loló e R$ 1.500 em dinheiro trocado. Já o último da lista é Eduardo Ferreira da Silva, de 32 anos, mas não menos traficante do que os outros. Ele também é cadeado, não fala nada. Inclusive, estava com o mandado de prisão em aberto. E adivinha qual crime? Pelo crime de tráfico. Estava rolando tráfico lá mesmo, não sei que fazia isso, não vou falar nada não. Já foi preso alguma vez? Nunca foi preso? Primeira vez? Já é um conhecido dessa polícia judiciária, ele estava com o mandado de prisão condenatória pela corte, quer dizer, em decorrência de drogas. Nós sabíamos desse mandado de prisão. Também ele tem uma conexão direta com os irmãos da distribuidora Chefe a Chefe. Provavelmente essa droga foi adquirida lá na distribuidora e ele funcionava como uma espécie de avião dos irmãos. Ele comercializava essas substâncias que eram compradas, adquiridas na distribuidora. E os policiais só conseguiram chegar até Eduardo porque recentemente ele veio bater aqui na porta da 24ª Delegacia de Polícia, porque a companheira dele o denunciou por Maria da Penha. Segundo o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia, esse só foi o começo para acabar com o tráfico de drogas na QNR, porque as operações vão continuar. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta falou, tá falado.